Olá pessoal, meu nome é Luli Reis, eu sou decoradora da Teloe e hoje eu vim trazer um assunto para vocês que me pedem muito, que é sobre balões, dicas de como eu faço os balões que eu utilizo nas minhas decorações. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês não esquecerem de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho para que vocês recebam todas as notificações dos próximos vídeos, porque assim como esse vão ter várias outras dicas. Então vem aqui comigo que eu vou te passar dicas dos balões que eu usei, de como eu fiz esses balões que eu usei nessa festa de bosque. Vamos lá então falar sobre balões. Balões para mim é igual a tendência. Hoje eu posso dizer que uma decoração sem balão eu acho que não tem a mesma graça, a mesma vida. Os balões eles ganharam espaço muito grande nas decorações, porque o estilo mais europeu, que se usa muito balão, na pandemia veio com muita força. Falando de mim, falando das minhas decorações, das minhas clientes, o que eu percebi? Por que o balão tomou uma força tão grande? Os balões eles eram usados, eles são usados fora do Brasil com muita força, porque eles focam mais no painel, no backdrop, bem grande, eles pesam no balão, eles colocam, usam muito balão, porque não é tradicional fora do Brasil se usar mesas tão cheias quanto se usa aqui. Embora eles gostem das mesas brasileiras, do nosso estilo de decorar, lá é muito difícil de você encontrar sublimação, de você encontrar mesas grandes, doces personalizados. Essa grandiosidade das nossas mesas não é tradicional fora do Brasil, mas em compensação eles usam muitos balões e deixam, de certa forma, esse equilíbrio bem pouquinho em mesa. Na pandemia, o que estava acontecendo? As mães, elas não estavam querendo mesas grandes, nem dava para fazer festa grande. Primeiro, que as festas estavam sendo em casa, só para a família, os que estavam dentro de casa, então não estava dando para a gente fazer grandes decorações, só que ao mesmo tempo elas queriam uma decoração que chamasse a atenção, que ficasse bonita na foto. E balão fica maravilhoso na foto, que foi onde eu comecei, logo, bem no início da pandemia, eu comecei a fazer um trabalho com balão, eu já usava muito balão, mas na pandemia eu enfatizei os balões nas minhas decorações e diminuir a quantidade de mesa, por quê? Menos mesas, menos doce, menos flores, menos gastos que as mães naquele momento não estavam dispostos. Mas em compensação, um painel bonito, para a foto ficar bonita, elas estavam valorizando. Foi onde eu aproveitei disso para focar nos balões nas minhas decorações e deu muito certo, porque o balão na foto fica muito bonita. E com isso veio também a customização dos balões, né? Porque fora do Brasil é muito utilizado, a gente via aquelas cores diferentes e não sabia como fazia aquelas cores diferentes. E por mais que pareça ser muito comum hoje, muitas pessoas ainda não sabem que determinada cor é feita colocando um balão dentro do outro. Então isso a gente chama de customização, tem gente que fala balão duplo. Cada lugar tem um termo, né? Então é customização, um balão duplo, um balão dentro do outro, cada um fala de uma forma. Então eu vim falar para vocês um pouquinho hoje sobre como eu fiz as cores desses balões, algumas técnicas para aquele arco perfeito, durinho, robusto que vocês veem. Porque existem umas técnicas por trás, não é só colocando balão de tamanhos diferentes. E eu quero mostrar para vocês como eu fiz esse. Existem vários formatos, várias técnicas. Eu vou pegar aqui para vocês agora, tá aqui já separado, e vou mostrar para vocês as cores que eu usei, né? Para poder fazer essas cores que tem no arco e a amarração, gente. Por quê? O segredo de um arco perfeito está na amarração. E vocês vão ver quando eu amarro a diferença que é quando você faz um arco, ele mole, com o balão mole, e quando você faz ele bem apertadinho. Isso traz toda a diferença. É onde o balão não fica com aquela, eu chamo até de bundinha assim, sabe? Atrás com aquela mancha do balão. Ele some quando você aperta bem, né? É onde você consegue um arco durinho, é onde você consegue dar movimento. E também tem a técnica de amarração. Tem a técnica que eu vou mostrar para vocês de como deixar um balão brilhoso quando não se tem um balão importado aí na sua terra, no seu estado, na sua cidade. Então eu vou dar essa dica também de como a gente faz esse balão brilhoso aí que vocês não conseguem talvez nem imaginar, mas é mais simples do que vocês pensam, tá? Vocês não precisam ficar presos por não ter um balão importado aí na cidade de vocês. Mas hoje eu vou ensinar algo básico, tá gente? Isso aqui não é um curso de balão. Vamos lá falar sobre três coisas que eu queria passar para vocês, que eu usei nessa decoração. Que são os tamanhos de balões que são necessários, mesmo para fazer um arco pequeno, é necessário para poder fazer. Amarração de balão e como personalizar um balão. Balão personalizado ou customizado, ou balão duplo, né? Cada lugar se usa de uma forma. Então, esses três itens são super importantes. E eu vou ensinar para vocês também customizar esses balões aqui, os balões nacionais para vocês terem um efeito super maravilhoso aí na decoração de vocês, tá? Gente, já estou aqui com a primeira dica para se ter um arco desconstruído perfeito. Porque o grande erro das pessoas é acharem que um arco desconstruído é feito só com balão torto. E o efeito de um arco desconstruído orgânico profissional, ele se baseia através de tamanhos diferentes de balão, tá? Então é super importante que a gente use alguns tamanhos diferentes que é base. Vamos lá, se você quiser usar apenas três tamanhos, é importante que você tenha pelo menos esses três tamanhos aqui de balão, que seria o número 5, o número 9 e o número 16. Isso para começar, caso você não queira trabalhar com mais variedade. Então, acho que é o básico para você começar a fazer um arco desconstruído, orgânico, profissional, com efeito mais natural. Porque orgânico já diz, tem que ser natural, não tem que ser torto. Cada balão tem que estar no seu devido lugar de forma proposital. Então é super importante que você, para começar, use pelo menos esses três tamanhos. Agora, se você quiser dar um efeito ainda mais profissional, durinho, aquele balão cheio de movimento, você pode acrescentar mais alguns tamanhos no seu arco. Ou seja, você usa o número 5, o número 9 ou 12, depende do que você encontrar, ou 10, né? Cada lugar tem um tamanho que se usa mais. Às vezes você encontra 9, 10, 11 ou 12, que são os tamanhos aí que você pode substituir um pelo outro. Você pode usar o tamanho 16, que hoje várias marcas estão fazendo, então é relativamente fácil de encontrar também. Existe o tamanho 19, que eu acho que só uma marca fabrica, que é a Gemar, tá? E existe o tamanho 24 ou 25, que é aquele big, o do tamanho 250. Esse daqui é o nacional, tá? Eu tô usando aqui o da Art Latex, mas vocês podem encontrar de outras marcas também, aí na cidade de vocês. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Vocês não precisam se prender a não ser um balão importado, que ele fica mais redondinho, né? O balão importado fica mais redondinho, fica mais bonito. Mas você consegue dar um efeito bem redondinho usando o Bubble. Você, fazendo a composição desses dois balões, você consegue um efeito brilhoso, muito bonito. E você deixa o balão nacional, que não é tão redondo, porque ele não foi feito para essa finalidade, né? Então você acaba podendo usar. Você não vai deixar de usar na sua festa, se na sua cidade não tiver um Sempertex ou um Qualatex. Estou mencionando todas as marcas aqui, não por patrocínio, nada disso. É porque eu quero que vocês entendam sobre o mundo de balões que eu acabo usando, que pra mim não é segredo nenhum poder passar aqui, tá? Então, esses são os tamanhos, que se vocês quiserem fazer aquele arco perfeito, eu uso sempre esses tamanhos. Tamanho 5, 9, 10, 11 ou 12, 16, 19 e o 250. E também tem o outro, que é o maior de todos, né? Pra você fazer uma base ou quando você for fazer uma decoração muito grande, você pode usar também o 36, que é o famoso 3 pés, que ele é o maior de todos. Ele tem um diâmetro de mais ou menos uns 70 centímetros. Além disso trazer um preenchimento muito grande e bem aparente, bem robusto, você ainda consegue, de certa forma, deixar a sua decoração grande, mais proporcional. Por quê? Imagina você fazendo uma decoração de 6 metros, 7 metros, usando só 16, número 9 e número 5, não vai ficar tanto efeito assim. Na dimensão, ele não aparece. Então, por isso que a gente usa muito, eu uso muito, balão 250 e o balão 36. Os famosos 3 pés, sabe? Existe o menor e o maior. Então, eu gosto de usar pra dar aquele efeito wow. Eu até costumo falar com os meninos, eu quero explosão de balão. Eu gosto dessa explosão. Acabou virando uma característica muito forte nas minhas decorações e muitos têm essa curiosidade. Então, hoje eu vou passar dicas básicas, tá? Que mesmo hoje, eu não fazendo balão com tanta frequência, porque eu não tenho tempo, eu sei fazer caso necessário. Só que é também uma prática. Então, à medida que você vai perdendo a prática, que você vai deixando de fazer, você perde um pouco o olho, sabe? Então, é importante. Por mais que você não faça, é importante você saber fazer, até pra você cobrar um trabalho de qualidade. Porque também existem muitas pessoas que vão te empurrar um trabalho, que eles vão dizer que é bom, mas que na verdade não é. E você não vai saber cobrar, porque você não sabe a base pra um marco desconstruído profissional. Que não é só um marco torto. E óbvio, saber cobrar por ele também, porque balão é um valor relativamente muito alto, né? Então, tem todas essas questões também. E por favor, gente, não é bobeira. Amarração de balão é muito importante. Muito importante mesmo. Porque senão, seu arco não vai ficar durinho, ele não vai ficar um bom resultado, tá? Então, é muito importante isso, tá? Que vocês tenham... Que vocês levem a sério, que vire prática. Que é difícil, dói o dedo? Dói. Mas o resultado de qualidade exige essa prática, tá? Cada um tem um estilo, mas pra quem me pergunta como eu faço, é assim. Então, caso vocês queiram um resultado parecido ou igual o meu, é assim que eu faço, tá bom? Dentro da minha técnica, dentro do que eu aprendi com o Pacheco Balões, então é isso que eu faço nos meus balões, tá bom? Cada um tem um estilo, tem um jeito de montar, mas o que eu faço é isso daqui, fique bem claro, tá bom? Vou ensinar a minha prática, o que eu faço que dá certo pra mim, tá bom? Então, bora lá. Vamos lá. Customização de balão, gente. Vocês podem ter aquelas varetinhas, tem gente que tem até vários assim pra colocar dentro, ou caso vocês não tenham, vocês simplesmente podem enrolar o balão, né? De forma que ele fique bem fininho e colocar um dentro do outro. Ou vocês podem, se vocês tiverem, é... uma varetinha fina, ou vocês podem até fazer um suporte de madeira com várias varetinhas pra vocês colocarem vários de uma vez só, né? Ó, o número 5, ele é um pouquinho mais difícil, mas se você tiver uma varetinha bem fininha ou se você não tiver, não é impossível de colocar. É só enrolar bem fininho, você coloca aqui e você faz isso aqui, ó. Foi. Tá vendo? Já coloquei dois. É... então eu coloquei aqui já, já formei o meu primeiro tom de bege, que eu quero que ele fique um bege um pouco mais fechado, então eu usei o balão marrom dentro. Se você usar o marrom ou mocha, porque isso varia de cada marca, você pode ter um tom diferente do outro, tá gente? Então, eu não vou ficar presa à marca, porque talvez a marca que eu uso aqui, que eu encontro com facilidade, pode ser que você não encontre com tanta facilidade. Mas aqui, só pra vocês saberem, eu usei o balão mocha e o bege da Sunrock, tá? É... esse balão aqui. Então formou essa cor. Aqui eu coloquei um balão 19, eu formei outro tom de bege, tá? Então marrom dentro. Sempre que eu quiser, gente, fechar um tom, eu vou colocar o marrom dentro, tá? De qualquer outra cor. Aqui também eu usei o... o balão 16, que eu vou colocar o marrom dentro e ele vai fechar também o tom. Eu usei tanto o bege sem balão dentro e usei o bege com balão dentro. Por quê? O bege, esse bege aqui da Sunrock, sem o balão dentro, ele fica um efeito salmão perto de outras cores. Ele fica... é... um tom mais aberto. Então eu usei tanto com quanto sem. Então eu vou colocar aqui pra vocês os outros tons de bege. Aqui eu vou conseguir um outro tom de bege, tá? Que depois vocês vão ver aí o resultado de como ficou. Então eu coloquei também o marrom dentro, tá? É... então aqui a gente tem outro tom de bege. Esses dois tons, vocês podem perceber que são diferentes uns dos outros. Nem sempre a gente consegue o mesmo, exatamente o mesmo tom. Mas isso não é uma coisa ruim, porque de acordo com... com a forma que você for colocar o balão, você dá um contraste, você dá um efeito de sombra, de luz e sombra. Eles perto um do outro, não fica com a diferença tão grande. Embora tenha essa cor, a mesma cor número 5, mas eu quis dar um contraste. Então eu coloquei um tonzinho um pouquinho diferente. Então eu usei esses dois tons de bege aqui diferentes. Esse aqui, se não me engano, é o Areia, da São Roque. E esse daqui, eu acho também que é o Areia da Art Latex. Deixa eu ver aqui se tem a cor dele. Aqui não tem, gente, mas ó, o bege, é o bege, tá? Mas posso falar uma coisa com vocês? Só pra vocês terem noção. De uma... uma... uma remessa com outra remessa. Esse aqui eu comprei agora recente. Esse aqui eu comprei bem antes. A mesma marca acaba vindo com tons diferentes. Por isso eu falo mais uma vez, não se prendam. Porque até a remessa diferente de balões pode vir com uma tonalidade um pouquinho diferente da outra, tá? Então vamos lá. Coloquei esse daqui pra fechar o tom, que vocês vão ver também. O verde eucalipto eu usei ele puro, tá? Eu não coloquei nenhum dentro. Mas se você quiser um tom mais claro, você pode usar branco por dentro, por fora, ou você pode colocar outro balão por dentro quando você quer concentrar a cor. Eu poderia usar um marrom aqui se eu quisesse um verde musgo mais fechado, tá? Então você teria duas tonalidades. Então eu usei o verde musgo puro, tá bom? E aqui, dentro desse balão, eu coloquei essa tonalidade. Então a gente vai ter esses tons aqui, ó. O bege com marrom, eu usei ele em três tamanhos, né? Diferente. Eu tenho bege puro, eu usei ele também em três tamanhos, vocês podem reparar aqui. É importante que vocês usem as mesmas cores, todos os tamanhos, tá? Número 5, eu não uso muito balão. Eu aqui também usei, aqui não tá o pequenininho, mas eu usei também os três tamanhos desse tom de bege, tá? E o verde eucalipto que eu usei puro. E eu usei o bubble nesse balão aqui, e esse aqui também eu coloquei marrom dentro, pra dar um brilho. Vocês vão ver aqui como é que foi feito esse balão aqui, pra dar esse brilho, tá bom? Finalizando a questão das cores. Eu usei dois tons de bege, que com a personalização eles acabam tendo tons diferentes e verde, tá? Então pra cada tom eu usei número 5, número 9, número 16, número 19, se não tiver o 19 não tem problema, e o número 250. E o bubble pra fazer aquele balão brilhoso que vocês viram que dá aquele efeito bola, né? Eu chamo de efeito bola. Então vamos lá pra vocês verem agora como é que eu monto o meu arco. Gente, o enchimento do balão, ele é super importante pra que você consiga aquele efeito redondinho. Tem muita gente que me pergunta, Luli, onde você consegue comprar aquele balão redondo? É muito raro você conseguir o balão redondo. É você que dá a forma redonda no balão. Ou seja, se o balão é número 9, enche ele num tamanho 8. E quando você encher, você enche ele de forma como se você tivesse apertando um pouco o gargalo dele, tá? E quando terminar, dá uma amassadinha nele que você vai perceber que ele já vai dar uma arredondadinha. Mas você não pode encher o balão até o último pra você conseguir aquele efeito pera. Se você enche ele até o último, você não vai conseguir um efeito de arco desconstruído profissional com aquele efeito redondinho. Então não é você comprar o balão. Existem balões que já são mais redondinhos naturalmente, mas não necessariamente você vai encontrar todas as marcas que tem balão redondo. É você que tem que dar o efeito redondo no balão, tá bom? Então vocês vão encher esse balão, vai dar uma apertada nele e na hora de amarrar, você vai amarrar esse balão bem apertado. Você vai puxar mesmo, bem apertado, para que você tenha esse efeito redondinho. O segredo do balão está na amarração, tá gente? Então eu mostro aqui também a forma que vocês vão fazer, que vocês não devem fazer. É amarrar de qualquer jeito, pá! Não, não pode ser assim. Porque senão vai ficar um arco mole, você não vai conseguir dar um efeito legal durinho no seu arco, tá? Depois de amarrar todos os balões bem durinhos, que você perceber que quando você puxa, ele não está esticando um gargalo do outro, eles têm que se encontrar, tem que fazer aquele beijinho assim e não separar, tá? Eu falo que o balão tem que beijar um no outro, e não pode separar. Se ele separar, significa que não está certo, você não está usando o balão de forma profissional. O segredo, qualquer profissional vai falar, tá na amarração, ok? Tem que ser bem apertado. Não tenha dó dos seus dedos, porque o trabalho de resultado ele traz dor mesmo, tá? Então vai doer o dedo, vai escapelar o dedo, vai sangrar o dedo. Mas se você quer esse resultado, é isso que vai acontecer, é isso que você tem que fazer, tá bom? Sem preguiça de deixar ele bem durinho, bem apertado. Dá duas voltas que você consegue fazer com que o seu balão não muxe, não fique saindo o ar depois e acabe ficando mole. Então a amarração das duas voltas, ela é importante para que ele não saia, para que ele não saia do lugar. Quando você for amarrar, ele não se perca, tá bom? Para vocês conseguirem aquele efeito, gente, do balão três pés, aquele balão brilhoso, muitas vezes vocês não vão encontrar o balão três pés aí. Então, para que você não tenha aquele efeito pera do balão 250, do 360, o que a gente vem fazendo na falta de balão? Tá faltando matéria-prima, então o que a gente tá fazendo? Pegando o balão nacional mesmo, colocando dentro do bubble. O bubble, ele vai dar uma forma mais redonda no seu balão. Então eu coloquei, eu duplei o meu balão na cor que eu queria e eu coloquei primeiro, eu encho o balão, é, é, eu encho o balão bubble, né? Primeiro para ver se ele tá, se ele tá bom, se ele não tá furado. E eu coloco o meu balão já duplado da forma cor que eu quero e coloco dentro do balão bubble, que ele dá esse efeito maravilhoso aí que muita gente pergunta como que eu faço aquele efeito bola. Então, por exemplo, se o meu balão é 360, eu vou ter que usar o bubble 360. Se o meu balão é 250, eu vou ter que usar o bubble 24, então eu encho um pouquinho menos. Eu sempre vou usar o bubble proporcional ao tamanho do balão látex que eu estou usando. Eu acho que a imagem vai ilustrar bem aqui pra vocês. Amarra ele bem, aperta bem, pra você depois aplicar ele no seu arco, tá? Então, assim, uma coisa que parece ser surreal, super difícil, muita gente pergunta onde eu compro esse balão. Na verdade, ele não é comprado, ele é customizado. Esse efeito a gente só consegue customizando, esse efeito bola, ok? Você pode facilitar pra você colocar no seu arco, amarrar um balão um no outro pra ficar mais fácil. Fazendo isso, eu quis deixar um efeito, eu quis fazer esse balão mais rápido, esse arco mais rápido. Então, eu acabei colocando alguns balões 16 pra encher ali mesmo no arco, né? Eu já fui colocando alguns, né? Pra facilitar na hora de eu colocar lá, porque eu sou muito baixinha, então os locais mais altos eu não ia conseguir alcançar. Então, primeiro, o que que eu faço? Eu coloco todos os meus balões número 9 e depois eu venho aplicando os balões maiores, tá? Depois que eu faço todo aquele comprimento do arco que eu quero, é a hora de eu fixar o balão. As minhas estruturas são de madeira, então eu grampeio na madeira o meu barbante, né? Esse aqui eu usei um fitilho grosso, ele é forte, ele não arrebenta de jeito nenhum e ele não queima o balão na hora de você amarrar ele. É um fitilho mais grosso. Você pode usar barbante, você pode usar nylon, fica a seu critério, não é uma coisa rotulada, tá? Então eu grampeio pra dar firmeza e o balão ele precisa ficar bem durinho na minha base. Precisa ter uma base de sustentação boa. Você imagina que essa primeira parte do balão é o que vai receber todos os balões grandes. Então você precisa de uma base firme pra poder concentrar ali todos aqueles balões grandes e não ficar mole ou caindo. pra que você consiga facilitar aí a aplicação dos balões grandes, tá bom? Então a gente vai grampear na madeira, né? Tem muita gente que usa a estrutura de ferro. Então nesse caso eu sugiro você fazer um suporte de balão pra você jogar. Mas é mais complicado você conseguir um efeito durinho quando você usa a estrutura de ferro. Mas não é impossível. Depois eu posso dar essa dica e mostrar aqui pra vocês. Mas eu vou mostrar aqui na estrutura que eu tô montando pra vocês conseguirem, tá bom? Então eu grampeei e pra fazer o anexo dos balões eu não faço com fitilho. Amarro o fitilho no balão e vou amarrando. Ou com o 360, né? Aquela que eu chamo de tripinha. Não. Eu faço, amarro gargalo com gargalo. É o que permite quando você solta, o balão entra. Ele anexa junto com os outros e ele fica harmonioso ali. Ele vai ficando orgânico de verdade. Um vai entrando dentro do outro. Então eu vou começando com os balões número 9 ou 12. Depois eu vou aplicando os 16. E sempre que eu vou aplicando, gente, eu vou aplicando de forma em zigue-zague. Quando a gente vai aplicando em forma de zigue-zague, eu consigo espalhar de forma harmônica balões número 16, os três pés. Todos de forma harmônica. Então eu vou conseguir aí um bom efeito no arco. Quando tá tudo espalhado de forma mais harmônica. Então eu sempre vou fazendo um zigue-zague e vou preenchendo. Tá bom? Então, número 9. Depois eu venho com os 16. Depois eu vou vindo com os três pés. Dando aquele efeito, aquele maior, né? Dando aquele efeito mais glow. Dando aquele efeito de explosão. Que traz bem a desconstrução. Então se eu coloquei um balão aqui, depois eu vou colocar um balão lá. Depois eu vou colocar um lá. Depois lá. E depois eu vou vindo com os outros. Então dessa forma você vai lapidando o seu olhar. E a cada arco que você for fazendo, você vai conseguindo um efeito cada vez melhor. E essa distribuição dos balões é super importante, tá? É o que vai fazer o seu balão se construir de forma de verdade orgânica. E a base, eu sempre gosto de colocar balões grandes pra que o balão ele fique sentadinho. Quando o balão fica sentadinho, ele fica aquele efeito mais bonito. Não fica com aquele efeito de buraco. Então eu sempre gosto de usar balões grandes na base. O 36, o 250, o 16. E por último, eu vou colocando os balões número 5. Que é pra tampar aqueles buraquinhos ali. Eu não gosto de colocar muito o balão número 5. Nem é culturalmente falando. Lá fora eles também não usam muito o balão número 5. Então eu não gosto de colocar muito o balão número 5. Porque eu tenho a impressão que ele vai acabando com a forma do arco orgânico. Então eu gosto de colocar só pontuado. Pra não ficar aquele efeito formigueiro. Cheio de balão número 5. Então eu coloco ele bem de forma pontuada. E a gente vai conseguindo aí um efeito orgânico bem bacana. Sabe? Então tem essa base. Faz a base. Depois você coloca o balão. Vai preenchendo com balão 16. Balão 250. E balão 36. Que são os 3 pés. E depois você pode vir com apliques. Colocar balão com confete. Colocar, dependendo do tema. Se for confeitaria, colocar um balão mais personalizado. Isso fica a seu critério, tá? O balão arco orgânico ele é uma arte. Cada um faz um jeito. Mas existem técnicas que vai te ajudando a dar um efeito muito melhor. Um resultado muito melhor. Então por isso que eu faço dessa forma. E a curiosidade. Pra quem me pergunta sobre balões. É assim que eu faço. E o segredo principal aí. Tá na amarração. E nos tamanhos diferentes que a gente usa. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí do balão. Espero que vocês tenham conseguido entender. Aos poucos eu vou postando mais. Eu vou postando aqui. Pra vocês transformarem essa ideia de uma forma mais orgânica. No início o dedo vai doer mesmo. É normal. Tá? Mas é o preço que a gente paga por um resultado de qualidade. Né? Então eu acho que isso é importante vocês saberem. É difícil? É doloroso? É. Mas é assim que eu consigo o meu resultado de qualidade. Espero que vocês conseguem também. E façam arcos maravilhosos. Arcos ou guirlandas orgânicas, né? Maravilhosos aí pra decoração de vocês. Espero que essas dicas e essas três dicas tenham sido útil. E que vocês façam muito, muito proveito. E eu quero ver resultado aí. Depois quando vocês fizerem vocês me marguem. Tá bom? E ah! Detalhe. Customização, gente. Tem balão sobrando. Vai fazendo. Vai fazendo testes. Vai colocando dentro do outro. E vai fazendo aquela receitinha. O que vocês conseguirem? Tire uma foto. Marca qual foi a marca. Qual foi a cor que vocês conseguiram. Pra vocês terem aí um catálogo de cores. Não fique perguntando toda hora. Todo mundo tem balão. Então aproveita esses restinhos de balão pra vocês fazerem vários testes. Vocês vão conseguir cores assim incríveis que vocês nunca imaginaram. Vai testando. Vai testando. Testando. O resultado ele vem com a prática. Com a técnica. Com os testes. Vai treinando. Treinando. Sucesso vem com treino. Então se vocês não treinarem. Se vocês sempre esperarem alguém fazer por vocês. Vocês vão ficar à mercê de sempre alguém fazer primeiro. Você sempre vai estar atrás de alguém. Então se eu posso dar uma dica? Treine. 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 Até vocês ficarem expert naquilo que vocês estão fazendo. Naquilo que vocês se propõem. Tá? Sucesso vem com treino. Nunca esqueçam disso. Então bora treinar balão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido super útil. Espero que vocês compartilhem muito com quem vocês acharem que seja útil. Com quem trabalha com vocês. Com o marido de vocês. Com colega de trabalho. Vamos fazer grilandas profissionais cada vez mais lindas e mais orgânicas por aí. Espero que minha dica tenha ajudado de alguma forma. E antes de sair do vídeo. Não esqueçam gente. De ativar o sininho. De se inscrever no canal. Para que vocês recebam outras dicas. E antes de vocês saírem também. Deixa aqui escrito. Qual outro vídeo vocês gostariam. Qual outra dica vocês gostariam. Que eu gravasse aqui para vocês. Então. Muito obrigada. Um beijo. E até o próximo.